Música Quem tem a função de fiscalizar, normatizar e regulamentar os planos de saúde é a ANS, Agência Nacional de Saúde Complementar, criada há 14 anos. A atuação de planos de saúde é regulamentada através de lei federal, número 9656-98 e também através do Código de Defesa do Consumidor. Mais informações através do número 0800-701-9656 ou pelo site www.ans.gov.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri